Os administradores dos fundos municipais e estaduais dos direitos da criança e do adolescente têm até o dia 18 de outubro para se cadastrarem na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Esse cadastramento será usado para atualizar a lista dos fundos que podem receber as doações do Imposto de Renda. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, o número de fundos cadastrados aumentou nos últimos dois anos. Em 2014, os contribuintes doaram R$ 22,6 milhões aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. Mais de 25 mil contribuintes fizeram as doações que são integralmente abatidas do imposto devido.